Ha! Olha ela aí galera, a motoca da Dona Honda que faz a nossa cabeça trincar de tanto que ouvimos falar dela. Então nada mais do que justo de eu trazer ela aqui para o canal, não é mesmo? Então bora falar um pouco dessa motoca da queridinha montadora Dona Honda. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal, seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Ah, acharam que eu ia dançar né? Mas ó, mico a gente só paga uma vez. Fala família, Xande aqui. A Honda CB300 é uma motoca que veio para causar, e para muitos, para a grande maioria, ela causou foi a raiva. Vocês estão ligados no que eu estou falando né galera? Vocês sabem o porquê né? Porém, uma coisa que vocês não podem negar, é que quando essa motoca chegou por aqui, ela fez um sucesso tremendo. E a Dona Honda vendeu que nem água, engordou os bolsos igual o Silvio Santos. Na época, todo mundo queria saber que moto era essa que tomou o lugar da famosinha Honda CBX 250 Twister. E a montadora deu um tiro certeiro nesse lançamento. Pelo menos, era o que a galera achava no início né? Tudo porque o design da CB300 chamou a atenção logo de primeira. E fala sério né galera, a CB300 é uma moto muito bonita. Pelo menos eu acho galera, eu acho a CB300 show de bola. O design dela é muito maneiro. Eu chamava ela de Mini Hornet. Até porque o visual dela galera, foi inspirado na Hornet. E ela veio disponível em várias cores, para todos os gostos. Seu painel é do tipo misto, onde o RPM é em analógico e as outras informações na digital. Como marcador de combustível, velocímetro, quilometragem, relógio e os trips. E do lado fica as luzes espias. E ela chegou por aqui, lá no ano de 2009. Substituindo a Honda CBX 250 Twister. E se estendeu até no ano de 2015. Onde ela foi substituída pela CB250 Twister. Olha só que irônico né galera? E está até hoje no mercado. E nesse tempo em que a CB300 ficou em produção, ela ganhou quatro versões especiais. Ou como chamam, Special Edition. A primeira foi lá em 2012. A segunda já foi lá em 2013. E a terceira foi em 2014, que foi aquela versão Repsol. E foi muito vendida por aqui. A galera se apaixonou pela aquela versão Repsol. Eu particularmente não gostei muito tá galera? Mas aí já é a minha opinião né? E em 2015, ela ganhou a última versão especial. Que foi aquela que teve as rodas pintadas em dourado. Essa daí eu já achei bem bonita galera. Meu vizinho tinha uma e era show de bola. E vendeu bastante também por aqui. Porém, assim como a sua irmã maior, a XRE300. A CB300 só mudou mesmo na parte estética. Pois o motor era o mesmo em todas as versões. Pois o seu motor é um monocilíndrico. Ou seja, possui apenas um cilindro. Resfriado a ar com radiador de óleo. 291 cilindradas. Já na categoria 300. 2,8 kg de torque. E um câmbio de 5 marchas. Se tornando um ponto bem negativo para a galera que gosta de viajar. Ficando um pé atrás da Honda CBX 250 Twister. Que já possuía um câmbio de 6 velocidades. E nisso, a galera pegou muito no pé da dona Honda. Muita gente não gostou. Pesando em ordem de marcha, 160 kg. Uma moto até que bem leve galera. E tudo isso gera um top speed ACB300. Que pode chegar aos 150 km por hora. Há quem diga que ela vai além. Se você sabe mais sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Que eu tenho muita curiosidade em saber. E com um tanque com capacidade de 18 litros. Essa motoca até que é bem econômica galera. Sério, eu achava que ela era bem beberrona. Mas depois que eu fiz uma pesquisa. Eu vi que essa moto é econômica demais. Para você ter uma ideia. No modo gastão, no modo satangoso mesmo. Ela pode chegar a fazer 25 km por litro. Olha só. Já andando na maciota, na moral. Você pode chegar a fazer até os 30 km por litro. Tem gente que diz que ela passa dessa média galera. É impressionante mesmo. Eu achei a moto econômica demais. A versão flex mesmo deve ser show de bola. E para os dias atuais, ela vem bem a calhar né galera. O nosso bolsinho agradece. Ah galera. E vale ressaltar que de 2009 a 2011. O freio traseiro dessa moto era aquele freio a lona. Que já existia na Twister e na Tornado. Já de 2012 para frente. Já vinha com freios a disco. Porém, em 2011 tinha essa opção galera. Lá nos meados de 2011. De você escolher o freio a disco. Ou continuar com o freio a lona também. E lá em 2013. Ela ganhou a sua primeira versão flex. Pontos negativos sobre esse modelo galera. É claro. É o famoso cabeçote. Pois ele tem de trincar ao passar do tempo. Tudo porque galera. Em altas rotações. Os seus pistões trabalham com muita força. E a parede do cabeçote veio muito fina. E ele acaba trincando. Não aguentando a pressão. Dizem que os modelos de 2015 vieram com a parede do cabeçote um pouco mais grossa. Porém, não resolveu o problema galera. Continuou trincando. Ele é um pouco mais resistente. Mas ele trinca. E isso fez com que essa motoca ganhasse uma má fama. E fez com que ela ficasse muito desvalorizada. Porém, na minha opinião galera. Vai muito é do cuidado do dono. Se você forçar muita moto mesmo. Andar arregaçando o motor. É óbvio que não vai aguentar mesmo. Não dá seis meses ali. Você já tem que trocar o cabeçote. Porém, se você andar de boa ali. Manter os cuidados. E a manutenção em dia galera. Eu tenho certeza que vai demorar um pouco para trincar esse cabeçote aí. E se você pretende adquirir um modelo desses. Tudo depende do ano e do estado de conservação. Pois ela pode ser encontrada entre R$ 6.500 a R$ 12.500. Um preço até que bem razoável galera. Enfim, a Honda CB300 é uma moto muito bonita. Confortável e ótima para você fazer as correrias do dia a dia. Pois ela é muito econômica e habilidosa. Tirando a parte do trincar cabeçote galera. Essa moto é show de bola tá. Eu já andei com uma. Ela tem um torque forte apesar de baixo. E é uma moto cara ex-guia. Para o seu dia a dia ali. Para a correria do dia a dia. Ela é show de bola. Então não discriminem essa moto galera. Pois ela vale muito a pena. É só você ter o cuidado beleza. E então galera. O que você tem a dizer sobre essa motoquinha da dona Honda. Deixe nos comentários a sua opinião. Que é muito importante aqui para mim. Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos. Para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Te vejo no próximo vídeo. Bons ventos. E valeu. Falou. E tchau. Tchau.